Na bolsa da Louis Vuitton só degusto whisky Sinto da Armani de longe ela vê eu sou postural No shopping vou de rolé comprando só peça importada O importante é tu viver hoje não ligar pra nada Do lado de cá a fome só aumenta Nós pedimos pra parar toda essa violência E a rapaz vem chorar Noite e dia de tormenta Só Jesus pode julgar Mente, mente criminosa adquirida com o tempo Passa, passa, nada ao contrário eu digo eu só lamento Palacrava o uso junto com o armamento Com poucas palavras eu te deixo sem argumento Mente, mente criminosa adquirida com o tempo Passa, passa, nada ao contrário eu digo eu só lamento Palacrava o uso junto com o armamento Com poucas palavras eu te deixo sem argumento Não tem espaço pra você não tem espaço pra você Não tem espaço pra você aqui não pode Um dia você pode se perder vou caminhar Junto com o meu irmão Eu sei que vencerei e eu vou chegar Mais boa mente, mente criminosa adquirida com o tempo Mas com a mente, mente criminosa adquirida com o tempo Passa, 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 nada ao contrário eu digo eu só lamento Palacrava o uso junto com o armamento Com poucas palavras te deixo sem argumento